Glória a Deus Glória a Deus Aleluia A dor está sentindo vai passar Glória a Deus 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 Volta a pouco Ansiedade vai se acabar Volta a pouco Ninguém tem mais acredita Mas você vai ganhar Volta a pouco Volta a pouco Não volte atrás Não pense em parar Volta a pouco Você já fez a perdi E vai continuar Volta a pouco Volta a pouco Volta a pouco Ninguém tem mais Ninguém tem mais Ninguém tem mais Ninguém tem mais Suposta Suposta Mas foi Exteriorizar Pois Deus Se levantou E escreveu a mão Do céu Que ouviu Volta a pouco Volta a pouco Obrigado.